A sua mente é um livro aberto Escrito com palavras de cabeça pra baixo Minha mente é um papel rasgado Abiscado e amassado Aqui ninguém dá muito valor Mas entenda, por favor Aqui dentro existe alguém Que quer sentir amor também Sim, eu rabisquei Sei, eu amassei Vou mudar Vou me melhorar E vou agradecer Se você quiser me ajudar Eu vou mudar Se você é o próximo, quem é o deficiente brutal? Se você não se levanta para defender os direitos de todos Quem é o aleijado? A indiferença com as pessoas que mais precisam de nós Pode ser a nossa maior deficiência Porque a sua mente é um livro aberto Escrito com palavras de cabeça pra baixo E a minha mente é um papel rasgado Abiscado e amassado Aqui ninguém dá muito valor Mas tenta, por favor Mas tenta, por favor Aqui dentro existe alguém Que quer sentir amor também Sim, eu rabisquei Se eu amassei Mas eu vou mudar Vou me melhorar E vou agradecer Se você quiser me ajudar Eu vou mudar Vou me melhorar E vou agradecer Se você quiser me ajudar Eu vou me melhorar Eu vou me melhorar